Na Guiné-Bissau, os partidos com assento parlamentar continuam divididos, quanto à liderança da Comissão Nacional de Eleições, o bloco, constituído pelo PAIGC, PRS e União para a Mudança, defende alterações na composição do órgão que organiza e fiscaliza as eleições, enquanto que o Madem G15, a APU-PDGB e o PND são a favor da continuidade dos atuais membros da direção da Guiné. As seis horas do encontro não foram suficientes para as partes aceitarem as propostas apresentadas. O Partido da Renovação Social propostou a manutenção dos atuais membros e a solicitação ao Conselho Superior da Magistratura Judicial à indigitação de figuras para presidente e secretário-executivo, que foi rejeitado pelo Madem G15, APU-PDGB e PNDE. É o que os outros partidos não querem, mas a CNE não pode avançar para as eleições sem um presidente, tendo em conta as competências a atribuir ao próprio presidente da CNE. Há partidos que têm como agenda criar esse bloqueio para, com base nesse bloqueio, poderem favorecer que sejam outras entidades a chamar a si a competência de decisão que pertence só, exclusivamente, à Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. Isso iria equilibrar as coisas, iria permitir reduzir o nível de desconfiança que é extremamente elevado no quadro político e no contexto político da Guiné-Bissau. Portanto, a União para a Mudança decidiu acompanhar essa proposta. Entretanto, os partidos que apoiam o governo sugeriram a manutenção dos membros ou, em caso de alteração, que sejam os membros atuais a escolherem entre si o presidente da Comissão Nacional de Eleições. Nós queremos uma procura, um consenso que vai ao encontro da lei. Como eu disse, o artigo número 3 e o artigo número 6 têm a proximidade da lei. Nós achamos por bem manter essa Comissão Nacional de Eleição. Nós defendemos-la com uma perspectiva clara, legal e legítima. Por quanto a atual CNE resultou num quadro legal. O presidente acredita, não só na idoneidade destas pessoas que estão a exercer a função, acredito também que, sendo um órgão colegial, que delibera por consenso, é possível organizar eleições legislativas. Agora cabe ao presidente da Assembleia Nacional Popular convocar a reunião da Comissão Permanente para discutir o assunto. O representante permanente do PNUD na Guiné-Bissau diz que a agência da ONU apoiará, como sempre, a organização das legislativas, apontadas para maio do ano que vem, mas registra com satisfação a intenção do governo guineense de usar fundos internos para este efeito. Em entrevista à RTP África, Tcharke Egenhoff fala ainda da importância da adoção do programa do PNUD sobre transparência e integridade e sublinha a necessidade do respeito pelos direitos humanos e pela liberdade de imprensa. O PNUD diz ser registrado com satisfação a intenção das autoridades guineenses de utilizar os fundos internos para a realização das legislativas. E aguarda agora pela informação sobre os fundos efetivamente mobilizados pelo governo, para assim definir a parte com que a ONU irá contribuir no processo. Exatamente informado que o Estado está investindo os recursos próprios e que, bom, com os nossos parceiros tradicionais e não tradicionais, vamos ver num projeto bem definido sobre as eleições o que podemos nos aportar. O representante do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na Guiné-Bissau sublinha a necessidade de implementação do programa do PNUD sobre a transparência e integridade para uma boa governação. É um intento de somar todas as partes de um grande programa que quer combater a corrupção, mas que quer também vocar isso num sentido positivo da transparentação, modernização, digitalização dos serviços públicos. Para a promoção de um desenvolvimento sustentável, o responsável diz que é preciso explorar a economia azul e também a indústria criativa. É absolutamente importante para o futuro da Guiné-Bissau de se autoentender como país azul. Por quê? Porque é um pequeno Estado insular e, por isso, ele tem que explorar essa riqueza e tem que proteger essa riqueza da biodiversidade que tem, marítima, mas também das oportunidades econômicas que existem no mar. Um importante passo dado para captar investimento foi o Fórum Económico Bissau Rising, realizado recentemente na capital guineense e cujo balanço ultrapassou as expectativas do PNUD, que foi um dos promotores da iniciativa. Todo mundo queria participar nessa discussão, nessa discussão de como fazer business na Guiné-Bissau. O respeito pelos direitos humanos e a liberdade em geral deve ser uma realidade presente em qualquer Estado que almeja uma evolução socioeconómica sólida. O despacho do Supremo Tribunal de Justiça, que decidiu pela extinção de 28 partidos políticos, entre os quais o Partido da Unidade Nacional, é uma gritante violação do Estado de Direito. A afirmação é de Idrissa Jaló, que apela aos militantes e simpatizantes do Partido guineense para se recensearem em massa e acredita que o Partido participará nas legislativas apontadas para maio do ano que vem. Em conferência de imprensa do Partido da Unidade Nacional, Idrissa Jaló questionou o silêncio do presidente da Assembleia Nacional Popular sobre a decisão do Supremo Tribunal e apelou à cultura democrática da classe política guineense. A nossa surpresa foi o pouco proativismo, quer da Assembleia Nacional Popular, que eliminou esta lei, o silêncio da Assembleia Nacional Popular e dos partidos que lá estão, PIGC, MADEM G15, PRS, APU, PND e União para a Mudança, porque este despacho é uma violação grave do Estado de Direito Democrático. Eu acho que os partidos têm que ser muito mais proativos quando leis fundamentais, o Estado de Direito Democrático está a ser violado. Neste sentido, o dirigente político encorajou os seus militantes para aderir ao processo de recenseamento eleitoral e garantiu a continuidade do partido. O líder do partido voltou a contestar a medida do Supremo Tribunal de Justiça e afirma que houve eros no despacho que manda extinguir o seu partido. É tudo, muito obrigada por nos ter acompanhado, fique bem, até amanhã.